Então, se você quer se tornar endocrinologista, e você precisa de um norte, de um caminho, né, você não teve a oportunidade de fazer uma residência, ou não vai ter a oportunidade de fazer uma residência aí nos próximos anos, então, se você passou por aqui, olha, você tá no lugar certo, porque aqui eu vou te mostrar o caminho, né, pra que você desenvolva as habilidades pra se tornar um endocrinologista competente, pra que você possa atender pacientes com doenças endócrinas de uma forma de excelência.